Canal Rioámix CD's Alô DJ Edilson Alô DJ Edilson É com vocês Edilson Joga essa mãozinha em cima! Príncipe negro Um, três, dois, lava! Esse é Mega Príncipe Negro, com os irmãos Edilson e Edilson detonando. Algo Edilson! Vamos lá! Só quem tá feliz da vida, quem tá com saúde, já para a voz e bora cantar sim, ó! Você já sabe há muito tempo, e eu te amei, foi embora e voltaste a eles que eu tenho, DJ Edilson! Eu te amei, uuuh, uuuh, fiquei esperando aqui sozinho, o tempo passar, mas eu sabia que você ia voltar, só você, Jai! para tocar. E quem comanda? Tocando nossa canção Toca Edilson! Quase lá em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar, uuuh, O que deu, uuuh, Essa aparelhagem, Essa aparelhagem é o povo Edilson e Edilson Quero ver o grito! Edilson fazendo você dançar Essa distância me mata Você de novo aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Quem sabe que anda é vocês! Bem forte, vai! Sou vocês! Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Olha quem é Gilson e Edilson! Príncipe negro! E quem é que tá com o coração dividido? Canta pra mim, vai! Estou dividido Estou dividido Mociga a paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é ver Sentir Quando as duas É certo pra mim Agora eu quero ver o grito Quero ver o grito A senhora! DJs Edilson e Edilson Comandando toda a estrutura do Mega Agora! 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 Tá virando guiado Príncipe negro E quem é do clube do Remo Levanta a mãozinha Quem é do Pai Sanduai? Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Vem meu príncipe! Vou baixar! Pode filmar! Vai vocês! Vocês! Eu quero ouvir! Amor! Vem meu príncipe! Que eu tô! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Joga! 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 Bola, Patrick! Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Chope! Hey! Chope! Ho! Hey! Vocês querem, né? Vocês querem? E doida! E doida nessa! E de Elson! Cadê o grito das mulheres? Só quem conhece! Só quem conhece! Vai! Mega! Príncipe Negro! Dá-lhe! Dá-lhe! Mega! Amores que matam! Amores que ferem! Amores que dói! Amores que amagam! Amores que amagam! Tá faltando! Tá faltando sentimento! E a gente já não rola muito tempo! Não rola muito tempo! Não rola muito tempo! Tá faltando sentimento! E a gente já não rola muito tempo! Joga! Não rola muito tempo! Joga o dedinho pro céu! Só o amor! Príncipe Negro! Amores que matam! Amores que ferem! Amores que dói! Amores que amagam! O Mega Príncipe Negro chegou! Meu amor! Meu amor! Sei que não consegue esquecer de mim! Também sofro longe de você! Nossa história de amor até parece novela! Só você jogando, vai! Ando sozinha! Tentando me esconder! Dá-me, Mega! A verdade que sinto! Só me faz lembrar você! Eu vejo tua boca em mim! Minha boca é tão bom! Vejo meu quarto escuro! Minha solidão vem me dizer! Pra não chorar! Que ela vai trazer você! E aí? E nossos lábios vermelhos! Vem no Príncipe! Eu vejo meu príncipe! Ahu! Uou, uou, uou! Ahu! Eu e você! Mega Príncipe Negro! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você! Amor! Talvez você já saiba, que em águas do lembranças, De alguns momentos nossos, que estão dentro de mim, eu só te liguei porque doeu em mim, essa saudade que sinto aqui eu, não aguento aceitar que acabou! Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou, a nossa história chegou ao fim! Cês querem, então vai, 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 vai! Eu ainda sofri demais quando você me deu fora! Príncipe Negro! Fecho! Vem por baixo, mundo gira, o mundo é uma bola! O meu cabelo me valorizei, entrei na academia e eu maldei, maldei, dei a volta por cima e hoje te mostrei, meu novo namorado! Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar! Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar! Acabou, acabou, fobio dançou, você vacilou, eu tô falando grego, não vai! Pega, príncipe negro! Joga pra cima, vai! Quem é do Pai Sandu, levanta a mãozinha, só quem é do Pai Sandu! Quem bota a fé que hoje, sábado, o Pai Sandu vai subir, levanta as duas! Joga a mão pra cima, torcida do Papão! Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha! E a torcida do Remo que tá secando, levanta a mãozinha aí, ó! É o Mega Príncipe Negro! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, libera, não insista, a viver o seu amor? O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, libera, não insista, a viver o seu amor? O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, libera, não insista, a viver o seu amor? Libera, libera, libera essa mulher que tá solteira aí Quem tá solteira dá um grito É Mega Príncipe Negro, o preferido da galera Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar DJs Edilson e Edielson E eu vou no rei, vocês vão no rol Eu vou no rei, vocês vão no rol Rei Rei Bota lá pra cima Assim, assim Vai Patrica Alô Patrica No comando do som Edilson Deixa no escurinho isso No escurinho Quem gosta do escurinho é Edilson É muito mais emoção Príncipe Negro Levanta a mãozinha quem é filho de Deus aí Quem tá com saúde joga a mãozinha pro céu E conta com a gente assim ó Cinco Quatro Edilson Dois Lava Lá vai fogo novo Príncipe Negro DJs Edilson Joga a mão pra cima e dali Sal 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 Você me perdeu Sal 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 Não deu o valor em mim Sal Sal No meu amor Só os caras doidos jogam a mão e dali Sal 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 Dali sal 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 E é Edilson E eu não sei o que te chegou O que eu tô É o DJ Cauã tá ligado? DJ Edilson Se eu pudesse voltar naquela noite eu ia te dar Eu vou pegar Pra que algum dia eu não sei se eu vou me casar E agora é que começou A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Fui tão doido como eu Você tão perto e ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance Edilson e Edilson E quando eu encontrei você como alguém O teu olhar no meu foi tiro certo Quem só me canta Só quem tá feliz na vida aí Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo tempo Príncipe Negro Edilson Eu quero ouvir, eu quero ouvir Agora E doida E doida Edilson e Edilson Ela vem na cavalgada Toma, 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 toma Edilson Os irmãos Edilson e Edilson Quem tá casado Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora Ele é quem vai tocar E convida E convida Você pra dançar Príncipe negro Príncipe negro Edilson e Edilson Edilson e Edilson e Edilson e Edilson e Edilson Vocês Vocês E aí Mais alto Príncipe negro Ele é quem vai tocar E convida E convida Você pra dançar A evolução do som Vem pro Mega Príncipe Negro Dar curtição Agora Mega Príncipe Negro Ah, quando eu te vejo Vem um calor Me sufocar Sentir Teu corpo inteiro Ouvi sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você E domingo Essa canção Tem príncipe no insano Só que lembra vai Edilson É o melhor Aqui é Mega Príncipe Negro Edilson E Edilson Edilson Vai pra cima vai A sua festa É garantida Aqui Com Edilson E Edilson Ao vivo Vambora, embora, mano Junta logo os teus planos E a baladeira O popopo já vai zafar Te passa logo o espaço Aquele passe-cló Toma teu manco E vamos logo se mandar Vê se não esquece O paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá nos acolher O piqueado misturado Com maniçoba Falou com uma gororoba Na viagem pra comer Mega Príncipe Negro Mega Príncipe Negro Tocando pra você Os ritmos que agitam As festas em todo o Pará Essa Bahia é brava A embarcação é boa Mas eu tô vendo Que tem super rotação Nós vai contra a maré Eu prefiro ir a pé Pois salva a vida Só tem patriculação Com muito custo Chegamos no outro lado Agora com pena a cidade A folhancada é geral Juntos humanos Vamos tomar uma rodada De cerveja bem gelada Pois eu quero é passação Jogar a mão pra cima Vai Para avançar DJ A compreensão O Pesce no seu bairro vai tocar DJ Dielson, DJ Nelson som da galera que agora vai detonar vou dar um giro, vou dar um jeito quem sabe canta, quem sabe canta no seu bairro vai tocar vou dar um giro primeiro nos jurunas pra ver se tá tocando no seu setor de lá em meio para a terra firme porque eu sou príncipe negro esse senhor tô escutando um barulho no guamar som da galera com certeza tá pro lado dou um pulo no bairro da cremação ver o edifício de aço meu irmão príncipe negro chegou o som do povo começa a construção poderoso vai tocar tudo que exige em qualidade de som noro negro você vai achar essa noite só quero dançar o gosto é melhor da noite mas vou no ouro negro todo mundo vai o som é divino de muito valor eu vou mando é do DJ Daz oh 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 se eu quero dançar vem eu sentir calor é só amor vou viver a vida em paz hoje vou no ouro negro do Sá e aí hoje vou no ouro negro dançar príncipe negro DJ Edilson DJ Edilson virando as batidas e você não para de dançar a gente já não fala mais de amor a gente já não se dá mais tão bem como antes tudo mudou eu não posso mais comportar com seus caprichos me amargaram um compromisso que não vai levar a nenhum lugar príncipe negro deixe-me ir pra onde eu quiser prefiro ficar só do que sofrer junto a você se já não dá mais não vamos brigar Edilson e Edilson porque você fez assim me enganou e só fez me iludir foi uma noite de amor que me entreguei a você agora você não liga pra mim me faz não entender que eu te quero e me apaixonei sem saber você quebrou só você fez chorar meu coração e eu não posso viver mais assim a pensar em você me fazendo sofrer vou conseguir encontrar outro amor e sei, vou te esquecer queria te conquistar eu só queria te amar com seu olhar sedutor foi você quem me encantou príncipe negro e agora? que eu te quero e me apaixonei sem saber você quebrou fez chorar meu coração e eu não posso viver mais assim a pensar em você me fazendo sofrer vou conseguir encontrar outro amor e sei, vou te esquecer príncipe negro nosso amor um caso complicado de se entender por que razão por coisas tão banais estragam o prazer nosso amor é lindo é grande o encanto não imagino amor porque brigamos tanto querida a gente tem que se entender aí DJ Edilson põe essa galera pra dançar meu irmão vem a ser que a gente nasceu um pro outro mas o nosso amor chama a atenção no meu som aí vamos lançar a cerveja aqui do nosso lado meu som rapidinho olha PJ e o amor se deu e o dia de azul e o dia da sua emoção e o dia de azul o príncipe negro venha meu amor não me deixe assim preciso de você aqui perto de mim tenha dó venha por favor estou querendo alguém como você aqui pra me abraçar me beijar me fazer feliz como eu sempre quis você é minha paixão é o meu dia ensolarado ficar com você como sonha acordado tudo vê e não vê eu vou baixar eu quero ouvir vocês mais alto mais alto mais alto mais alto depois vem de mansinho querendo agradar falando palavras bonitas pra me conquistar só não aceita esse seu jeito de querer me amar DJ e de Elson o original está no mar com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei está no mar com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer em toda canção me declarar e em toda canção vou te falar que te procuro em tudo o que faço ver teu sorriso em todos os lábios em outros olhos o teu olhar e a tua voz me dizendo te quero e se você não quiser mais voltar te juro que vou cantar toda a força que há dentro do meu coração por todas as palavras que fiz essa canção nessa canção eu vou falar ao mundo vou cantar se eu quiser me ouvir ao mundo vou gritar grita já deixei de te amar te quero e peço pra voltar grita grita aí pode ser pedido pra terminar eu tinha um sol quase o que eu falei até que enfim perdi dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você e na madruga não parava de ligar fala a verdade você agora eu tô a melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci eu tô bebendo é porque eu tô feliz ah é tô feliz porque acabou nas coisas e aproveitando que eu tô solteiro eu vou beijar primeiro e perguntar quem me depois antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim se quer procurar procurar se quer vasculhar vasculhar se eu tivesse que ter outra escutar se eu tivesse que ter outra uma filha sua duas com o olho igual ao meu e a boca sua eu não te trocaria ou nada nessa vida eu não te trocaria nunca hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Mega Príncipe Negro Príncipe Negro ser um motorista de aplicativo só pra cancelar sua torreio e te deixar na mão aí quem sabe salta a voz vai quem que tá salteiro de verdade em baixo quem que tá salteiro levanta a mãozinha eu vou baixar eu quero ouvir vocês você tem namorado moça cadê seu namorado moça é nessa hora é nessa hora que você vai sair feito louca esquecer da bebida das amigas da bolsa e me ligar falando me buscar te amo me perdoa você tem namorado você tem namorado moça cadê seu namorado moça é nessa hora que você vai sair feito louca esquecer da bebida das amigas da bolsa e me ligar falando a luz de elso arrepenta cinco da manhã o dia amanhecendo na pista ainda tem cavalo correndo o letrô de ideia já foi o terceiro já tá tudo rodando tô pra lá de bebo procurando área pra ligar pra ela mesmo sabendo que ela não vai me atender eu tô na vaquejada mas com a mente nela o vaqueiro pra sofrer eu chorei na vaquejada eu chorei quando tocou a nossa música lembrei chorei, chorei chorei, chorei saudade da minha morena eu chorei na vaquejada eu chorei quando tocou a nossa música lembrei chorei, chorei chorei, chorei saudade da minha morena eu chorei DJs Edilson e Edielson Trazendo tudo o que há de melhor Pra você Porque o show é todo o seu sucesso Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de dedo Procurando área pra ligar Pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou A nossa música lembrei Chorei, chorei Eita meu príncipe Príncipe Negro Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver É o mega príncipe negro Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Vamos lá Segura mais uma Na fonte dos seus olhos Quero me banhar O seu beijo molhado O seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me enlinar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa repios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Encontra sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Por tudo a vida Ou um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te amo Vem 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 Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Mega Príncipe Negro A um pouco do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer O quê? Que a lua Eu fiz pra vocês E então eu serei amor O sereno E o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno E o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Mega Príncipe Negro Mega Príncipe Negro Aqui você sente A verdadeira qualidade Cês querem Cês querem? Cês querem? Cês querem? Você me enganou Me deixou triste Sigo o pacote Não deu Te veio o céu A rua O meu mundo Você só me fez sofrer Mega Príncipe Negro Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão Os sonhos e planos Planos dois Diz que não vai mais Só vocês, só vocês Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração Vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Anque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Eita coração Anque essa porta e vem Cê quer? Te quero Te amar me faz tão bem Boca lá pra cima E doida nessa E doida nessa Edilson e Edilson Vem pro Mega Príncipe Negro Dar curtição Agora Lá vem mais uma Joga o dedinho pro céu Vai São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Mega Príncipe Negro Príncipe Negro Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Alô Gassuti Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Solta a voz, vai Porque me abandonou Não vai chorar Não vai chorar A nossa história de amor Vai pra cima Mega Bora dançar o brega Pega Príncipe Negro A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Volta prontinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela E o Mané A menina da janela Fica sempre a me olhar Bora Mané Vitória do Xingu, meu irmão O show que já é tradição no Pará Mega Príncipe Negro Tô Canto só pra você Com você Não precisa convidar Vamos dançar Jerirê Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um jerirê Com você Não precisa convidar Vamos dançar Jerirê Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Jerirê A gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Jerirê A gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar De a urção Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem E vou roubar O seu coração Eu quero logo ser julgado E em seguida Condenado a ficar preso No seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás dos grades Sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão E de um som Não quero a sua vida Cadeia do princípio do amor Eu não quero a liberdade não Meu amor Minha paixão É o amor Meu coração É o amor Minha prisão É o amor Eu sou ladrão Edilson e Edilson Príncipe negro Os irmãos Edilson e Edilson Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural E esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, 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 sou Traficante Sou, sou, sou Sou Traficante do amor Sou, sou, sou Sou. Sou traficante Sou, sou Sou. Sou. Sou, sou, sou你的 amor E vai girando Mega Príncipe Negro Mega Príncipe Negro Tocando pra você os ritmos que agitam as festas em todo o Pará Mega Príncipe Negro Esse meu braga é carimbó Esse meu braga é carimbó Aqui é Mega Príncipe Negro Chamas do passado que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Também desperdiciar diversas chances de sonhar Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abandonar Chega de chorar Não aguento mais sentir no peito essa dor Ai que dor que me faz chorar Quero alguém que me dê valor Assim vou seguir o meu caminho pra viver É DJ Edielson É DJ Edielson O povo gosta Esse é o DJ Edielson Edilson e Edielson Edilson e Edielson Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Quem me desce amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Edielson Ele faz você Dançar Edielson Os irmãos Edilson E Edielson Edilson e Edielson Os irmãos Edilson DJ Edilson DJ Brama Pega Príncipe Negro Ele não toca Ele faz você Dançar DJ Edielson Um dos melhores DJs do Brasil E vai pra cima, vó! B.J. Edielson Edilson e Edielson Aí é uma viagem, né? Só quem lembra, só quem curte Tudo que a gente viveu São motivos pra... E domingo tem insano, gente! O Festival Fuxico do Insano, domingo Todo mundo convidado E as melhores bandas de Belém E o Príncipe todo montado pra vocês! Começa duas da tarde, gente Domingo no Insano! É o Festival Fuxico Todo mundo convidado, hein? Vendo o sol se... Estourado, estourado! Estrelas e a luz do luar E a noite cheia Eu continuo só pensando em ti Vem pra mim, está tão frio aqui Está tão frio aqui Edielson Já amanheceu Não te vejo Continuo Edilson e Edielson Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Ah! Eu preciso desse amor Os irmãos Edilson E Edielson Edéis Edilson E Edielson Aqui a gente faz a diferença